Carlos tem 18 anos e é um estudante no Chile Há três semanas perdeu a visão total do olho esquerdo durante um protesto no bairro em que vive contra o governo de Sebastián Pinheira Ele corria para evitar a polícia quando foi atingido por oito balas incluindo a que o deixou cego Me virei para ver de onde estavam disparando Eu me virei e meu olho se fechou, não senti nada na hora só senti meu olho se fechar e não abrir mais depois vi gotas de sangue que meu rosto estava todo ensanguentado Por pouco, Carlos não ficou cego do olho direito onde outra bala ficou presa A verdade é que tenho mais raiva que medo, mais ódio que pena e é contra essas pessoas que estão aí fora disparando, mutilando as pessoas, torturando Carlos é apenas um de quase 200 manifestantes que ficaram feridos nos olhos durante os protestos Um recorde que supera o de algumas zonas de conflito no mundo Tem 20 anos que trabalho como oftalmologista e nunca vi isso acontecer na história do Chile Acho que nunca aconteceu e, lamentavelmente, temos esse triste recorde mundial em casos de cegueira Mais que Hong Kong ou com os coletes amarelos em Paris ou na Espanha ou até mesmo na Guerra da Palestina César Calioso é outro manifestante ferido Ficou cego enquanto tocava tambor durante o protesto com outros músicos Tinha um ambiente lindo, de repente senti um golpe no olho e me caí no chão Doeu-me, contorci no chão, depois a dor passou O rosto ficou dormente, fiquei de pé e gritei que não me bateriam O Instituto Nacional de Direitos Humanos informou que 197 pessoas sofreram danos nos olhos A maioria por balas de borracha ou mesmo por bombas de gás lacrimogênio O governo defendeu as ações da polícia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos apesar de prometer limitar o uso de balas Os manifestantes exigem mudanças no sistema de pensões privado e uma reforma na Constituição herdada da ditadura de Pinochet Em quase um mês de mobilizações, os protestos seguem firmes e atentos no Chile Obrigado! 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 Obrigado!